Bom dia pescadores, bom dia inscritos do canal Vou começar mais uma pescaria de carpa Vamos em busca aí da primeira carpa do canal Se inscreve, deixa um like aí pra ajudar o YouTube a recomendar meus vídeos Vou montar aqui minhas varas Vou jogar pra dentro com massa aí Umas com mandioca E vou armar uma com banana também A gente tá cevando com mandioca Com mandioca e milho azedo E vamos lá Vamos fazer silêncio aqui no pesqueiro Esse pesqueiro aqui é novo né Vamos ver se já chamou as carpas Beleza então, bora lá Essa massa que eu tô usando é com quirela Quirela, banana, farinha de mandioca E ração de coelho E aí E aí E aí E aí Enquanto esperamos aí vamos ao patrocinador do canal Pesca Aventura Pensou em imóveis sobre medida Lembrou Saldão Móveis Com duas lojas Uma em Antônio Prado Em frente a Brigada Militar E outra a 200 metros do Trevo de Caxias Confere lá Não peguei uma carpa no chuveirinho Mas peguei um lambari Olha só Fisguei o lambari Ele devia estar comendo ao redor do chuveiro Provavelmente ele vai virar comida de trair Agora eu mudei a massa Fiz uma massa com polenta Vamos ver se dá resultado Isso aqui No meio do poço Fiz uma我跟你ita Fiz uma coisa Fiz uma coisa Fiz um E Vater Fiz Viz A toucha Fiz 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 Mais uma tentativa aí que frustrada. Cheguei a ir a oito da manhã. Fiquei oito da manhã, mas agora é uma e pouco. Mas não bateu nada aí. Vamos continuar tentando, vamos continuar tentando, continuar tratando aí, vamos ver. Pra que uns dias saia a primeira. Final de semana tem pesca aí. Final de semana vamos atrás do jundiá aí, pra baixo na refri. Valeu pescadores, até final de semana. E domingo tem o sorteio do caiaque.